A confusão só faz aumentar lá na ilha do Retiro. O técnico Eduardo Batista pediu demissão do clube e toda a diretoria de futebol também caiu junto. Vamos ver a reportagem de quem? É do monstro, é? Então solta aí a reportagem do monstro da informação. Matheus Succa. Se no início de semana tumultuado do esporte, primeiro Eduardo Batista surpreendeu e pediu pra sair. Não sabia. Sério mesmo, não sabia. Não sabia não. Sério mesmo. Não vi nada da reportagem. Hoje não vi. O treinador não aguentou a pressão nem os salários atrasados. Eduardo Batista passou 40 dias e comandou o esporte em 8 partidas no Brasileirão. Só conseguiu uma vitória. O filho de Nelsinho deixa o leão na vice-lanterna e ainda tá chateado. Porque queria o afastamento de Michel Bastos e de Felipe Bastos. Mas os jogadores continuaram treinando, integrados ao elenco principal. Será que Dudu vai fazer falta? Pra mim, tanto faz, tanto faz. Entregou o pano, jogou a toalha. O problema é Eduardo Batista, é a administração do esporte. Eduardo Batista saiu com o auxiliar que ele mesmo trouxe, Gustavo Bueno. Aí Milton Mendes teve o nome cogitado já pra ser o treinador. Lembra do Milton? Tá há um ano sem trabalhar. Passou pelo Santa em 2016. Ganhou o Pernambucano e o Nordestão. Mas começou a campanha que levou o Tricolor ao rebaixamento. É pra chorar agora ou depois? Serve não. Foi Tricolor, não serve. Eu não vejo como uma boa cotação não. Acho que não tem jeito não, cara. Além de buscar o novo técnico, o esporte teve antes que refazer a diretoria de futebol. Que também saiu em peso. Resumo da ópera, o Leão tá cada vez mais perto de cair pra série B. Ou não? Eu tenho fé que ele não vai cair. Eu tô com fé que ele não cai. Pronto, essa matéria, ela foi feita pelo Matheus ontem, ouvindo as pessoas na rua, vendo as notícias pra ouvir a opinião do torcedor. Aí vamos às notícias da manhã de hoje. porque terminou no final desta manhã a apresentação da nova diretoria de futebol do esporte. Quem estava presente foi o presidente do esporte, Arnaldo Barros. Ele anunciou Laércio Guerra como vice-presidente de futebol. E o diretor de futebol é Aloysio Maluf. Laércio falou sobre a chegada dele e do novo treinador. Solta o Laércio. E a gente não pode, nesse momento, rebater qualquer assunto. Eu acho que a gente tem que mostrar o trabalho. E o torcedor entenda, gostando ou não do meu nome, que eu vou estar aqui pra ajudar o esporte a se manter na Série A. Então, essa é a minha resposta. E eu entendo, naturalmente, que o momento pede uma comoção geral aí. E vai ter nomes que a gente, independente da situação de indicação de nome, esse nome não seria tão bem aceito. Sobre o treinador, nós temos alguns nomes. E aí vocês estão noticiando o nome de Milton Mendes. É um nome. Mas a gente precisa das tratativas finais. Eu posso dizer que está bem adiantado a conversa com ele. Mas eu não posso afirmar que é o treinador ainda. Porque a gente não tem o contrato assinado. E uma conversa mais pessoal. Bom, esse é Laércio Guerra. É o novo vice-presidente de futebol. O treinador está em Portugal e chega em Recife amanhã. O Milton Mendes. O esporte só quer anunciá-lo quando ele chegar e assinar contrato. Quem é Laércio? Laércio é um empresário do ramo da educação. Eu não conheço, mas tenho informações de que ele é uma pessoa muito rica. E que tem pensamentos esportivos. Ele é dono de um time chamado Retro. Que está disputando hoje categorias de bases. Realizadas pela Federação Pernambucana de Futebol. Está construindo um centro poliesportivo em aldeia. Com um ginásio de esportes e com um estádio de futebol. Para que no próximo ano a equipe dele, o Retro, participe da segunda divisão e brigue para ir para a primeira divisão do futebol de Pernambuco. Então, esse cidadão é o Laércio. Que agora é o vice-presidente do futebol do esporte. Há uma rejeição em relação ao nome dele por conta disso. Porque as pessoas lá na ilha dizem que ele tem jogador, que é dono de um clube de futebol. E por que ele está no esporte? Bom, vamos seguir. Agora vamos ouvir a Luísio Maluf. O diretor afirmou que a imprensa não está agindo com a verdade. Solta o Maluf. O que a gente só vê, infelizmente, na imprensa, pode estar com três, quatro folhas atrasadas e não é verdade. Então, é melhor saber o que é a verdade, dizer a verdade, dizer exatamente, transparentemente, para poder tentar ajudar. Porque a gente precisa dessas informações, os ouvintes, os torcedores do esporte, precisam dessas informações para poder ajudar o esporte. Porque a torcida vai ser fundamental nesse processo. E a torcida do esporte, ela é informada pela imprensa. E é importante que a imprensa, vocês que são todos amigos aí, o Elton, o João, todos vocês aí, a gente precisa que vocês também dêem uma parcela de ajuda para ver se o esporte não embarca nessa tormenta. E sai, porque a gente já saiu de uma tormenta dessa, uma situação muito pior. Este aí é Maluf, é o novo diretor de futebol. Ele foi demitido no início desse ano, quando era diretor de futebol, porque o time fez uma péssima campanha no campeonato pernambucano. Agora ele está retornando. Maluf, você está culpando a imprensa e você não está sendo justo. Porque a imprensa liga para vocês e vocês negam a informação. Aí a gente vai fazer o quê? Vai dizer o que dizem lá dentro. O presidente Arnaldo Barros procurou explicar sobre salários atrasados e por que desde abril do dia 25 não concede entrevista coletiva. Solta o presidente. O esporte está com dois meses atrasados. O mês passado e esse mês que tem poucos dias do vencimento, cinco dias do vencimento da imagem. Nós vamos quitar um mês desse até sexta-feira e esperamos, o mais rápido possível, trazer a notícia de que nós estamos regularizados. Nós já tivemos, nunca tivemos três meses atrasados. Tivemos um mês, tivemos outro, quitamos, deixamos tudo em dia, logo em seguida atrasamos mais uma vez e depois atrasamos outro mês. Agora vamos quitar um e depois vamos quitar o outro. Esperamos ficar em dia. O nosso problema não é, eu não diria que é de receita. O nosso problema é de fluxo de caixa. O fluxo não está compatível com os pagamentos. Eu entendo que vocês estavam acostumados a me ter mais próximos, porque eu era o vice-presidente de futebol. E ao vice-presidente de futebol, cabe esse contato direto com a imprensa, tratando da atividade mais importante do clube, que era o futebol. E eu passei mais de dois anos assim, exercendo essa função e tinha o contato direto com vocês e nunca deixei de atender ninguém. Sempre estive à disposição e vocês são testemunha disso. O que ocorre que hoje eu estou em outra condição, hoje eu sou o presidente do clube e o presidente tem outras preocupações. Eu não posso me ater só ao futebol. É por isso que a gente precisa de um vice-presidente que vai exercer esse papel. Presidente, e continua faltando humildade, não é, presidente? Claro que falta dinheiro, não tem nada de fluxo de caixa, não é, presidente? Um abraço para a minha amiga repórter Simone Santos, que esteve hoje lá no CT do Esporte para trazer esse material que todos nós acabamos de ouvir.